Olá, tudo bem? Então eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês como que vai ser essa atividade da colorização baseada na obra do ilustrador Erte, que vocês podem ter mais informações no PDF que está junto à atividade. Essa atividade ela dá uma pausa um pouco nas atividades de desenho propriamente ou de tablet. Ela é mais de transição, mas é interessante porque vocês vão aprender a aplicar padronagem, cor e também uma ferramenta muito interessante do ilustrator que é o Live Paint. Basicamente o que vocês vão tentar construir é uma colorização mais ou menos como essas que eu estou mostrando aqui agora. Onde você tem padrão, tem imagem, que também é possível aplicar, tem cor, vamos ver outras aqui. Tem algumas imagens de processos de quando eu estava executando algumas, aqui as swatches que vão ser utilizadas no trabalho e são bem interessantes para conseguir uns efeitos. Vocês podem usar muito em outros trabalhos também. Aqui é da mesma imagem que eu usei, mas vai ter alguns outros aqui já mais à frente. Esse aqui por exemplo, que é interessante. Esse outro também, esse só usando padrão mesmo do do ilustrator e um pouco de cor e degradê também. Esse aqui que são vários, que é bem interessante também. E acho que tem mais um aqui. Tem esse que eu fiz recentemente. Esse vocês já viram também. Deixa eu ver se esse aqui aparece todos. Esse aqui aparece todos. De um que eu fiz. Então vamos lá. Vocês podem acessar uma pasta lá no Eureka, onde vocês vão ter todas essas imagens do Erte. Isso aqui faz parte de um livro de colorir, na verdade. e antes até dessa moda, mas é um livro de colorir em papel vegetal. Então elas foram escaneadas. Vocês estão vendo aqui. São várias. Algumas até eu já cheguei a começar a pintar, mas não tem problema. Dá para usar. Vocês vão escolher uma dessas para fazer a colorização que eu vou mostrar para vocês agora. Tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, abrir o ilustrator. Vocês vão abrir o ilustrator. File. New. O arquivo novo. Pode ser A4 mesmo. Pode ser RGB. Pode deixar em 300 dpi. Depois, se ficar muito grande na hora de postar, a gente salva uma versão um pouco menor. Abriu. Daí agora você vai vir em File. Você vai baixar lá no Eureka. Aqui vai ser um pouco diferente, mas vai baixar no Eureka os desenhos. Vai escolher um deles. Daí vai vir aqui em Place. Inserir. E vai colocar qual... Vai colocar essa imagem dentro aqui do Illustrator para poder começar o trabalho. Eu vou escolher... Deixe-me ver aqui. Qual que eu vou pegar. Vou pegar essa daqui mesmo. Ele já vem com o cursor. Aqui basta você... Você não precisa clicar, né? Clicar já de cara quando aparece. Você pode clicar e arrastar que ele já vai colocar do tamanho que você quer. Tá aí. Daí o próximo passo é um recurso que talvez você já até conheça, que é o transformar essa imagem em vetor. Porque ela está em formato de imagem. E é aqui nesse comando aqui superior que é o ImageTrace. Você vai clicar uma vez nele. Ele vai levar um tempinho para fazer. Às vezes de acordo com a resolução da imagem. Mas ele já fez. E daí você pode ainda executar uma coisa que é bem legal que você vir aqui nessa caixa ao lado. Quando você clica o ImageTrace, ele já abre essa caixinha aqui em cima, que é a caixinha do painel dele, né? Então você vai clicar aqui. Ele vai abrir assim de forma não expandida, mas você vem aqui no Advanced, no Avançado. E escolhe ignorar branco aqui embaixo. Porque daí você já perde, já tira o branco na hora de vetorizar e fica mais fácil para colorir. Tá? Aqui nessa parte de cima, no Threshold, você pode aumentar ou diminuir o número de detalhamento do desenho, né? Porque como ele está partindo de uma imagem, ele vai pegar mais detalhe ou menos detalhe. Você pode mexer um pouco assim, mas não é tão necessário para o trabalho. E tem outros itens aqui, como cantos, ruído, que vocês podem testar também. Mas o mais importante para esse trabalho é deixar o ignorar branco. Feito isso, pode fechar. E não esquece de dar Expand aqui em cima. Porque é somente dessa forma que você vai ter o desenho vetorial propriamente. Porque até então ele está no meio caminho. Olha, eu vou dar Expand. Ele já transformou em vetor. Esses pontos azuis, esses quadradinhos azuis, com a seta branca, né? Você consegue mexer em cada um deles. Porque agora, efetivamente, é uma ilustração vetorial. Bom. E agora, com ele selecionado mesmo, você vai buscar essa ferramenta aqui que tem esse desenho. Que até nós já vimos no semestre passado. Em composição. Que é uma ferramenta que junta, faz junção de formas. Mas não é ela que a gente vai usar. A gente vai usar aqui no desdobramento. Você deixa clicado ela em cima. O mouse em cima. Abre um desdobramento aqui, ó. Nós vamos usar essa daqui. O Live Paint Bucket. Cujo atalho é a letra K. Tá? Vamos usar o Live Paint. Você vai simplesmente... Ele tem uma mensagem ali, ó. Clique to make a Live Paint Group. Só precisa clicar em cima. Ele já vai criar o grupo. Ó. Clicou. Ele já fez. Agora até pode deselecionar pra não ficar aparecendo tanto esses azuis. Esses pontos azuis. E você já pode começar o seu trabalho de colorização. Pensando no desenho que você quer passar aí. Que tipo de atmosfera você quer passar. Que tipo de... 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 Expressão. Nós vamos usar as SWOTs. Mas também não somente as SWOTs aqui. Que são as cores mesmo em RGB. Por isso que é importante você abrir o arquivo em RGB. Mas como também essas outras aqui. Que são as paletas de cores. Que podem ser usadas. Eu vou abrir uma delas só. Mas principalmente os padrões. Mas eu vou abrir aqui uma... Essa parte da biblioteca. Vocês viram onde é? É aqui em baixo. Você abre as SWOTs. Tem esse desenho aqui. Como se fossem uns livrinhos em uma estante. Você abre uma. E aí ele já te dá. Paletas de cores prontas. Mas também ele te dá outras coisas. Conforme você vai andando aqui ó. Aqui na parte de baixo tem duas setas. Você vai e começa a entrar aqui em uma parte de... Primeiro de pontos. Depois de linhas. Texturas. E aqui padrões já né. Aqui já começa a entrar em alguns padrões. Tem vários tipos ó. São interessantes também para trabalhar. Conforme você... Você pode colocar. Eles podem aparecer ali também na... Você joga para cá. Eles vem. Eles aparecem aqui também. Nas SWOTs. Então vamos lá. Já vimos onde é então. Ele abriu uma... Uma outra aqui. Deixa eu ver. Ele só está abrindo o padrão né. Nós vamos começar. Então depois que você fez isso. A minha paleta de SWOTs. Ela deu uma sumida aqui. Mas eu já coloco ela de novo. Já está com o Live Paint. Já fiz o processo do Live Paint. E agora. Vou pegar de novo a ferramenta. E conforme eu vou passando. Eu estou vendo que os pedacinhos ele já lê em vermelho. Isso significa que ele já vai conseguir aplicar a cor. Então ó. Vou escolher esse padrão aqui. Olha lá. Já aplico ali. Vou escolher um ou outro. Aplico aqui também. Vocês vão pensar numa composição. Ah. Aqui uma nuvem. O que que eu posso pôr né. Vou trabalhar com cor chapada. Ou vou trabalhar com degradê. Né. Porque aqui vocês viram que tem alguns degradês também ó. Deixa eu pegar aqui a parte de. Você pesquisar aqui ó. Padrões. Skin tones. Gradientes. Ó. Tem vários tipos de gradientes. Que são interessantes para esse trabalho também. Ó. Então por exemplo aqui. Nessa parte que eu vou pôr. Degrade assim ó. Eu só estou pondo em cima do mouse em cima né. E clicando. Agora aqui nessa parte do corpo. É legal também que essa parte tem uma. Uma. Umas paletas. Que são de. Tons de pele. Skin tones. Quando você clica. Ele abre vários tipos de tons de pele. Então. Isso pode ser interessante. Para deixar lá mais ó. Uma pele um pouco mais rosada. Uma pele um pouco mais. Morena. Aqui mais morena ainda. E assim vai né. Então vamos por colocar ela aqui. Nessa. Vou usar essa. Vou puxar para cá essa. Deixa eu fechar aqui. Vamos por aqui na perna dela. Essa. Essa cor. Pintar a mão ó. Basicamente é isso que vocês vão fazer. Né. Hoje. Né. Um exercício de transição. Vocês podem em algum momento mais a frente. Criar. Criar padrões. Para. Para aplicar também. Então é possível. Você. Clicar e. Criar padrões. Né. Por exemplo aqui. Vou criar um. Um padrãozinho aqui. Digamos. Com essas duas cores. Quando você. Cria o padrão. Criar um. Tem que irrigar. Seria. Pintar. Você vai. Primeiro.